Vamos pensar em algumas perguntas que podem ser disparadoras de pontos de atenção de equilíbrio na convivência familiar com a tecnologia. Como, quando, o que, com quem e onde? Onde as crianças acessam os recursos tecnológicos? Sozinhas, nos seus quartos, na sala, junto com as demais pessoas conversando? Com quem? Elas estão sempre sozinhas, enquanto nós adultos estamos ocupados com outras tarefas? Ou tem um adulto ali conversando, identificando alguns desafios que o ambiente digital pode passar? Ela está em contato e interação com pessoas que estão também afastadas e isoladas nesse momento de emergência sanitária? Quando? Em que momento do dia essas experiências acontecem? Elas concorrem com outras experiências importantíssimas, como se alimentar, dormir, sem estímulos. Então é importante pensar, né? Onde, quando e com quem? E o que? O que as crianças e adolescentes fazem no ambiente digital? O que é feito no ambiente digital é tão importante quanto o quanto tempo se passa. E será que é possível que tudo isso esteja equilibrado num momento onde estamos todos juntos, cuidando de muitas emoções? Vamos conversar mais sobre isso. É uma tarefa que não pode ser só das famílias, empresas e plataformas que desenvolvem produtos e oferecem serviços precisam também se responsabilizar eticamente pela criação desses tipos de experiências mais éticas que também proporcionem um equilíbrio entre a vida online e a vida offline. E aí E aí E aí Obrigado.